TBR da couve para setembro. A couve cada vez está mais vazia. Vamos tirar os seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu às vezes sei contar, mas a minha parte das vezes até não. Uh, nice, ok. 10th Anniversary do James Patterson. Ok. The Complete Short Stories, volume 1 do Roald Dahl. É, deve-se ir só contos, está subindo a ver. The Collecting Stories of Carson McCullers. Por acaso já estou com algumas saudades de ler Carson McCullers, por isso não está tudo mal, né? Uh, eu estou na dúvida se quero ler este livro este ano ou se quero fazer um projeto para o ano, mas ok. Aqui está o livro, eu já decido. The Subtle Knife, do Philip Pullman. Hum, nice. The Gallows Bird, da Camilla Lockbird, que é ótimo, porque setembro costuma ser mês de ler policiais e thrillers. E os contos da Isaac Dennison. Eu não sei se, sinceramente, eu vou tirar mais um papelinho. Porque eu não sei se vou ler o Philip Pullman, portanto vamos pôr aqui mais uma hipótese. The Collected Stories of Jean Rie, porque, como sabem, a couve é do contra. E agora vou buscar os livros. Aqui estão eles. Isto, assim, isto é o mês das lombadas brancas. Só pode, porque tirando esta que é vermelha e o maquiamento, o resto é tudo branco. Elas são um bocadinho estranhas, mas também... A couve, vocês já sabem que a couve tem as suas manias e é melhor não contradiar as suas manias, porque dá sempre um mau resultado. A Seven Gothic Tales, de Isaac Dennison. Eu li uma destas histórias numa antologia e foi a razão de ficar com vontade de ler tudo desta autora. O que é que eu li desta altura, depois de ler esse conto, do qual fiquei bastante obcecada e do qual gostei bastante? Nada. Portanto, está na mais do que na altura e vou começar por aquilo que eu acho que me vai agradar mais, que vai ser mesmo este livro, que são sete histórias góticas. Com a curiosidade... Eu comprei este livro em segunda mão e ele veio com um postal do museu da Karen Blixen, que é Isaac Dennison, e com um marcador de livros. Aquelas curiosidades fantásticas que uma pessoa descobre dentro dos livros. E eu estou muito curiosa com este livro e descobrir mais coisas escritas pela Isaac Dennison e ainda não li a coisa mais conhecida dela, portanto, o África Minha. Acho que é assim, pelo menos o nome do filme acho que é este, mas eu acho que Contos Góticos vai ser a minha praia. Eu não sei porque é que estou a fazer isto, mas pronto. The Subtle Knife, do Philip Pullman. A minha dúvida é em eu querer ler este livro ou não. É que eu estou para ler esta série há, assim, décadas. Sim, décadas. Posso dizer que já é quase décadas. E porque eu cheguei a ter o primeiro livro em português, eu li o livro em português, depois comprei a trilogia em inglês e li o primeiro, voltei a ler o primeiro livro, mas nunca avancei para o segundo livro. Mas o livro que eu quero mesmo ler, até nem eu, nem o primeiro e o segundo, é mesmo o terceiro. Mas não vou ler o terceiro sem ler o segundo. Mas existe outro problema. Existe aquela nova série que o Philip Pullman, ou nova trilogia, não sei, que ele está a lançar neste momento. Eu li o primeiro capítulo do primeiro, eu já li a sinopse do segundo, eu quero ler aquilo tudo, mas, eu sei que, apesar, pode-se ler, pelo menos para os meus livros pode-se ler sem ter leído a trilogia, mas não faz sentido ler essa série sem ler esta. Portanto, eu estou aqui num dilema muito grande. Isto até já tem um marcador de livros cá dentro, por acaso, um marcador que eu não gosto, mas pronto. Eu tenho mesmo que ler isto, não sei se será em setembro, mas ele vai para a pilha de setembro. The Gallows Bird, da Camilla Lockburn. Eu tenho que confirmar, porque eu tenho sempre esta dúvida com os livros da Camilla Lockburn, desta série, que se chama série, que é o Patrick Hedström, se é mesmo este que eu próximo a ler, ou se é outro. Porque já me aconteceu ler um livro, eu não me recordo se era mais à frente ou se era mais atrás, eu sei que só tem um livro. Como podem perceber. Assim, para a história em si, não há problema, em parte. O problema tem a ver... Não há problema, mas há problema. Estou cansada quando estou a gravar isto, portanto, é normal que uma portuguesa ande pelas ruas da amargura. O problema tem a ver com... Existe uma parte ligada à família do Patrick e da Érica, e da irmã da Érica, que tem uma narrativa que se vai desenvolvendo ao longo dos livros. E se uma pessoa salta, sabe logo spoilers e depois passa, ou não percebe porque é que as coisas estão naquele patamar. Então, isto... Eu tenho mesmo que confirmar se é este livro, mas um livro, um livro. Sim, um livro da Camilla Lockberg, eu vou tentar ler. The Collected Short Stories, da Jean Rie. Este livro, de mera batera, já aparecido há... Duas covas atrás. Dois meses atrás. Duas covas atrás. Ou seja, perceba o que é que eu quero dizer. Mas eu, na altura, achei que... Não, não adianta ler isto. Verdade, seja, eu tenho que começar a ler este livro da Jean Rie, porque da Jean Rie, eu li apenas o... O livro que eu agora não me lembro do nome. E porque ela é a mais conhecida. Que é o White Sargasso, sim. Só que eu quero ler mais coisas dela. Eu sei que na altura comprei este livro, nesta edição maravilhosa da Penguin. Porque eu queria ler mais coisas da autora. Mas, na verdade, os dois livros que estão aqui atrás também são dois que eu quero ler da autora. Um deles é o Good Morning Midnight e o Voyage in the Dark. E ela tem também uma autobiografia não acabada que se chama Smile, Please, que eu quero imenso ler. Portanto. Mas, o que eu me tenho que convencer a mim própria é que... Não vais pensar nos livros que ainda não tens da altura e que queres ler. Mas vais ler, ou pelo menos começar a ler, aquilo que já tens na estante. Sua razoável, não soua? Mas pronto. Problemas de quem gosta de comprar livros. Depois, do Complete Short Stories Volume 1, de 1944 a 1953, do Roald Dahl. Isto, em princípio, é o primeiro volume de dois que reúne a obra toda. A obra de contos. Os contos todos do autor. E... O que é que eu já li? Eu já li... Ok, 168 páginas. Portanto, não está mal. É uma questão de ler mais algumas. Mas lá está. Quando é estes livros de contos, provavelmente o que vai acontecer é eu não terminar os livros. Collected Stories of Carson McCullers. Uau, isto é tão branco que o rei da câmera não consegue... Ah, ok. Assim já mostra qualquer coisa. Este livro tem duas coisas por qual ela é mais conhecida, que não são contos. São novelas. Portanto, é o The Member of the Wedding e o The Ballad of the Sad Café. Uau, consegui ler mesmo ao contrário, na câmera. E o de... Sobre a Carson McCullers. Ah, pois era. Este era aquele livro que eu estava na dúvida se iria substituir pela biografia também da autora. Porque eu tenho uma biografia sobre a autora e eu quero muito ler a biografia dela. Porque eu quero que eu li dela. Eu li, não assim tão recentemente, mas há recentemente o suficiente algumas coisas da Carson McCullers e fiquei com a imensa vontade de ler a biografia. A biografia é um calhamaço, assim, um livro gigante que eu mandei vir dos Estados Unidos. Mas, não sei, não sei. Eu também tenho vontade de regressar àquilo que ela escreveu. Já reparei que há aqui pelo menos dois contos que eu já li. No problem. Portanto, provavelmente sim. O que mais pode acontecer é se eu tiver com o tempo de começar a ler a biografia também. E, por último, é aqui o 10th Anniversary do James Patterson. Isto faz parte de uma série que... Ai, como é que se chama? The Woman's Murder Club. Que é uma série em que começa sempre com números. Portanto, o primeiro livro é o first, qualquer coisa. O segundo é o second, qualquer coisa. O terceiro é o third, qualquer coisa. Vocês percebem a lógica. E eu já li todos até o décimo. Aliás, eu já tive todos os livros. Mas, entretanto, acabei por os trocar por outros. Agora, se calhar, arrependo um bocadinho. Mas não faz mal. Isto leço muito bem. Gosto imenso da escrita de James Patterson. E da Maxine Petro. Maxine ou Maxine. Não sei. Eu assumo, por acaso, que Maxine será uma mulher. Mas doesn't matter. O James Patterson é um autor de policiais barra thrillers. Mas mais policiais. Que escreve imenso. Eu gosto bastante. Apesar de ser uma série que não é mais simpática. Gosto de uma outra série dele. Que agora não me prestou a recordar do nome. Nem do nome do detetive, que é a parte mais importante. Mas que existem duas adaptações cinematográficas. Com o Morgan Freeman como personagem principal. Que é um detetive que começou por ser psicólogo. E existe também uma adaptação cinematográfica de um livro mais tardio dessa série. Em que tem o Edris de Alba como personagem principal. Portanto. Eu ainda não vi a adaptação com o Edris de Alba. Mas já vi várias vezes com a do Morgan Freeman. As duas. E gosto muito. Muito, muito, muito. Também já li dois livros. Mas um deles tive o problema de apanhar uma versão resumida do livro. Em vez de ter o livro. Porque foi um audiobook. Em vez do livro inteiro. E fiquei chateada com a situação. E por isso mesmo não voltei a pegar os livros do autor dessa série. Mas quero voltar a essa série. Um dia destes. Vou continuar esta. Estes livros costumam-se ler muito, muito bem. E eu tenho aí pelo menos mais dois ou três. E vou voltar a estas. Portanto este livro tem uma detetive. Uma medicalgista. Uma advogada. E uma jornalista. Penso que é isso. E elas ajudam-se umas às outras a resolver os casos. E penso que isto já vai em 17 livros. Pelo menos. São daqueles livros fantásticos. Uma pessoa se não tiver nada que fazer durante uma tarde. Os ler de uma sentada só. Eu vou acabar de... Vou-me calar. Eu já discorri muito sobre estes livros. Parece-me que vai ser uma leitura muito interessante. Não estranhem eu estar exatamente igual como na última TBR. Porque como vai haver uma maratona que eu quero participar. Eu queria saber que livros é que me iria reservar. Para eu poder decidir que livros eu queria ler para a tal maratona. Portanto. Por agora é tudo. Digam-me que é que vão ler em setembro. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.